Ontem O Simô, veio perguntar por você Eu não quis responder, pois achei que ele não tinha nada com o nosso amor Ele começou a contar-me Que no tempo passado ele foi tão feliz como eu sou com você, meu bem Vi o seu pranto rolar Não foi fácil pra mim ver um homem chorar pelo amor que ele já não tem Disse que foi seu namorado e eu fiquei desconfiado Pois terminou dizendo assim Ela fará pra você o que fez para mim Ela fará pra você o que fez para mim Ele começou a contar-me Que no tempo passado ele foi tão feliz como eu sou com você, meu bem Vi o seu pranto rolar Não foi fácil pra mim ver um homem chorar pelo amor que ele já não tem Dizem que foi seu namorado E eu fiquei desconfiado Pois terminou dizendo assim Ela fará pra você o que fez para mim Ela fará pra você o que fez para mim Ela fará pra você o que fez para mim Ela fará pra você o que fez para mim E aí